Boas pessoal, daqui é que eu falo de Y2K30 e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não vou fazer vídeo de gaming, mas vou dizer os jogos que eu vou jogar e quando é que eu vou fazer vídeos. Os jogos que eu vou jogar é Data Arena, Minecraft, CSGO, Rocket League, Rahala, Five Nights at Freddy's, versão Halloween, Space Bubbles, Soccer Manager 2016, Soccer Star, 8 Ball Pool, Puppet Soccer e amanhã ou hoje vou fazer vídeos. Espero que tenham gostado deste vídeo, metam um like.